E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar falando de navegadores web, vamos falar um pouco de busca e pesquisa na web. É um conteúdo que a gente já tratou numa videoaula passada, mas de toda forma a gente vai fazer aqui uma revisão bem legal. Beleza? Chega curtindo esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui, tá? E não posso deixar de falar do nosso plano Lolo Master, pra você que quer ter acesso a todos os nossos materiais, de tudo que já foi produzido e os novos conteúdos, eu te convido a fazer parte. Você faz um pagamento único no Mercado Pago, ou então via Pix, e aí você preenche o formulário com seus dados e a gente compartilha todos os nossos materiais com vocês, além de fazer parte do nosso grupo no Telegram. Beleza, galera? Não fica de fora. Eu pretendo disponibilizar alguns simulados da área de informática pra essa galera que tá fazendo parte aí desse nosso grupo do plano Lolo Master, ok? Sem mais delongas, vamos falar então do primeiro tipo de navegador que tá previsto no edital, Microsoft Edge versão 91, tá bom? Eu já tô trazendo aqui logo essa manchete aqui dessa notícia, né? Falando o seguinte, que o Edge 91 chega com a promessa de abrir mais rápido, dele ser tão eficiente quanto o Google Chrome e poupar memória. Aqui ele tá falando de memória RAM, que é a memória principal do computador. Beleza? Isso aqui é a fonte do Canaltech, trouxe de lá, pesquei algumas coisas também que estão publicadas na web a respeito das funcionalidades do Edge 91. E aí nós vamos falar de duas principais funcionalidades do Edge 91. A primeira é o Sleep Tabs, né? Guias Adormecidas. E a segunda novidade é o Startup Boost, tá? Que é um impulso de inicialização, os dois foram projetados pra deixar o navegador mais rápido, tanto para os computadores desktop, que são os computadores de mesa, como notebooks. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas duas funcionalidades. Primeiramente, guias adormecidas, né, Sleep Tabs, permite que as guias que não estão sendo utilizadas, aquelas que você abriu e deixou quietinha ali, elas vão ser adormecidas, né, como o nome tá dizendo aqui. Porém, quando você reutilizar aquelas guias, o navegador rapidamente inicializa ela. Por que que ele tá propondo isso? Pra não consumir memória, porque senão ele fica mantendo todas as abas funcionando, né, sendo que você só tá utilizando uma ou duas, tá? Então, se você tem esse costume de abrir várias abas, né, vai ser ideal pra você. Eu mesmo tenho mania de limpeza, então, eu abro somente as abas que eu tô utilizando, quando eu deixo de usar eu já fecho, tá? É um costume, mas aqui é principalmente pra aquela galera que abre muitas abas, tem que trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, ele permite que a aba fique inativa, tá? Então, elas continuam abertas, mas reduzem o processamento e o consumo de memória RAM da máquina, porque elas ficam meio que adormecidas, tá? Eles realizaram alguns testes, os desenvolvedores da Microsoft, e aí eles perceberam que houve uma redução de quase 300 megabytes no consumo de memória. Trouxe esse gráfico aqui, ó, consumo médio de memória no navegador Edge em megabytes, quando não tem o uso de guias adormecidas, ele utiliza cerca de 1617.3 megabytes de memória, com o uso das guias, olha só, usando as guias adormecidas, aí o uso de memória para 1351.63, isso aqui é uma fonte da Microsoft, tá? Isso eles estão justificando a implementação dessa guia, né, das guias adormecidas, e dizendo, ó, é eficiente e vai economizar a memória do seu computador, do seu notebook, quando você habilita essa função. Já já eu vou mostrar para vocês onde está isso no navegador, como é que a gente faz para habilitar ou desabilitar. Se você também não quiser fazer uso disso, você pode desmarcar, tá bom? A segunda novidade é o impulso de inicialização, o Startup Boost. o Startup Boost permite que o Microsoft Edge abra com muito mais rapidez o navegador e as abas, porque ele executa os processos em segundo plano. Então, segundo a Microsoft, todas as tarefas são acionadas de modo automático, sem consumir recursos adicionais da máquina naquele momento que você está solicitando a abertura do programa. E também não utiliza os dados da internet nesse primeiro momento, abrir o programa. Na prática, galera, quando a gente fala de processos rodando em segundo plano, a gente está dizendo que toda vez que a gente liga o nosso computador, ele vai iniciar aqui o nosso sistema operacional Windows, aqui a gente está falando do Windows, né? O Windows 10, só que também ele inicia sem você saber o Microsoft Edge. Ele está ali quietinho, então você pensa que ele está mais rápido, por conta, pô, agora é a nova versão. Na verdade, a Microsoft deu um jeito de rodar ele em segundo plano. Então, na hora de inicializar o sistema operacional como um todo, ele também já abre aqui no segundo plano o nosso Microsoft Edge. Por isso que quando você clica para abrir, ele tem esse impulso aqui, impulso de inicialização, porque ele já está parcialmente aberto, só que você não sabe disso. Tá bom? Então, ele abre em segundo plano e fica ali quietinho, por isso que ele tem essa rapidez no tempo de resposta e fica funcionando ali por detrás. Ok? Vamos então abrir aqui, eu fiz um passo a passo bem legal, eu abri o Microsoft Edge, e aí para você saber a versão que está instalada no seu computador, você vai aqui em cima, no canto superior direito, nos três pontinhos, e aí você vem aqui embaixo, olha só, em ajuda e comentários. Achei estranho, era para estar em configurações, normalmente em configurações, mas por algum motivo obscuro, o Microsoft colocou aqui em ajuda e comentários. Quando você clica aqui, aí você vem aqui, sobre o Microsoft Edge, e aí quando você clica, ele vai abrir essa janelinha aqui, olha aqui, o Microsoft Edge, a versão que eu tenho aqui é o 92, já está uma versão posterior dessa que está sendo cobrada do edital. Se for preciso você atualizar, vai ter um botãozinho aqui, atualize o seu Microsoft Edge, no caso do meu já está atualizado, então o Microsoft Edge está atualizado, ok, e aqui eu só vou dar um zoom, se você não está conseguindo ver direito aqui em cima, Microsoft Edge, versão, e aqui vai aparecer a versão que está no seu computador. Beleza? Então a gente localizou a versão do Microsoft Edge, agora a gente vai conhecer aqui duas funções que são as novidades que a gente falou agora há pouco. Você pode acessar por aqui nesse menu, olha só, vamos abrir aqui primeiro, aqui em sistema, então vindo aqui em sistema, na primeira parte, olha só, impulso de inicialização. Então aqui você pode habilitar, eu percebo que o meu está habilitado, então ele continua executando aplicativos em segundo plano, quando o Microsoft Edge for fechado, então está habilitado, ele usa aceleração de hardware quando disponível, também está habilitado, e aqui você pode ou não marcar, tá? Percebo que esses dois estão marcados, mas esse de impulso de inicialização, quando eu ligo o meu sistema operacional, não está marcado, né? Ok? Então o navegador será iniciado em segundo plano quando você entrar no dispositivo, no computador, e no meu caso está desmarcado, então ele não inicia, porque eu não uso o Microsoft Edge, então não tem por que inicializar ele em segundo plano, sendo que eu vou usar o Google Chrome, né? Está puxando a sardinha para o Chrome. O que mais, pessoal? Então aqui é a parte que você configura essa novidade aí do Edge. A outra parte que a gente falou também, que é otimiza o desempenho, ele permite aqui salvar recursos com guias inativas. Então ele salva os recursos das guias que não estão sendo utilizadas, esse que está habilitado no meu computador, ele esmaece, esmaecer guias inativas, o que é esmaecer? Ele meio que escurece um pouco as guias que não estão sendo utilizadas, então ele também está marcado essa opção. E aqui percebeu um detalhe, ele coloca as guias inativas em suspensão após o período de tempo de duas horas. Então a partir de duas horas, se você não está utilizando mais aquela guia no teu navegador, no Google Edge, então ele vai entrar em inatividade. Aqui você pode modificar o tempo, se você quiser meia hora, uma hora de inatividade, então você modifica aqui. Então, pessoal, basicamente as duas principais mudanças estão marcadas nessa tela aqui, mas não é só isso. Então aqui a Microsoft trouxe essa gama aqui de paletas, de cores, de temas para o seu Microsoft Edge. Então você pode utilizar também essa funcionalidade aqui. Mas basicamente aquelas duas primeiras novidades são as mais interessantes. A Microsoft também afirma que fez mais de 5 mil alterações no projeto do código aberto do Edge, e ele é baseado no Chromium. Então o Edge é baseado no código aberto Chrome e a Microsoft diz que fez mais de 5 mil alterações para essa nova versão do Edge. Beleza, pessoal? Falamos dele, vamos falar agora do Mozilla Firefox, a versão 78, que é a que está sendo cobrada no edital. Trouxe algumas melhorias, principalmente para quem faz videochamadas através do navegador Mozilla Firefox e de acessibilidade. Então ele está disponível no Mozilla tanto para Windows, MacOS e Linux, e a versão oferece suporte estendido. Já já a gente vai falar do que é isso, o que é suporte estendido, vai descobrir já já. E esse aqui também foi a manchetezinha, eu também quis trazer da mesma maneira que eu trouxe o Microsoft Edge, e agora eu estou trazendo também para o Firefox. Vamos entender então o que é aquele suporte estendido. Olha, se você pegar no edital, vai estar assim, Mozilla Firefox, versão 78, ESR. Então essa siglazinha aqui é de Extend Support Release, versão de suporte estendido, fazendo aí uma tradução a grosso modo. O que é isso, pessoal? É uma versão do Firefox desenvolvida para as empresas. Universidades, instituições públicas, para quem precisa configurar e manter o Firefox em larga escala. Então provavelmente o que é utilizado no Banco do Brasil, em alguns órgãos públicos, é essa versão aqui do suporte estendido. Se você quiser ter mais informações sobre essa versão, eu vou deixar o link dessa página aqui, foi onde eu tirei esse print, está aqui na descrição do vídeo. Então você pode ter acesso para você baixar, se quiser visualizar algumas informações que a própria Firefox disponibiliza. Falando agora das novidades da versão 78 do Firefox, a primeira é destinada para quem utiliza o Firefox para videochamadas, como a gente tinha dado aquele spoilerzinho, o navegador não irá permitir que proteções de tela, normalmente aquilo que desliga, depois de 30 minutos ele vai lá e fecha a tela, interrompam a transmissão. Bom, é uma funcionalidade um pouco básica, mas foi adicionado aí, então para quem faz videochamada, agora o navegador não permite que seja interrompida a tua transmissão por situações como essa, economia de energia, desligamento automático da tela. Uma outra funcionalidade também, novidade na versão 78, é a ativação do Web Render. Passaram mais de três anos trabalhando em cima disso aqui, e ele é voltado somente para quem é usuário do sistema operacional Windows, que utiliza processadores da Intel. Então não basta ser apenas usuários Windows, também o processador tem que ser da Intel, galera. Recurso que melhora o desempenho gráfico dos navegadores, do navegador no caso dele, do Firefox em diversas tarefas, quando ele vai realizar jogos online, então se você joga online através do Firefox nessa versão, ele já conta com esse cara aqui, o Web Render. Chamadas e reprodução de vídeos. Tudo isso está também determinado na nova versão do Firefox, que já não é tão nova assim, já já vou mostrar a versão que tem no meu computador. E aí também deixo na descrição as notas da versão que a própria Mozilla Firefox colocou sobre a versão 78. Você clica lá e aí tem esses detalhes que eu estou falando aqui para você. Eu fiz um resumo, mas lá tem mais algumas informações. O que mais? Agora eu estou acessando o Firefox, do mesmo jeito que eu acessei o Microsoft Edge, é aqui em cima, no canto superior direito, só que lá é três pontinhos, aqui é três barrinhas. E aí você vem aqui em configurações, aqui está mais ok, e depois de configurações ele já entra nessa janela, você desce aqui, você seleciona geral, que é onde ele já entra mesmo aqui, e desce a barra de rolagem, até chegar aqui, atualização do Firefox. Então mantém o Firefox atualizado para melhor desempenho, estabilidade e segurança. E a versão que eu estou utilizando é a versão 89. Então 89, e aqui você pode reiniciar o Firefox para atualizar, você pode fazer aqui algumas configurações sobre ele. Ele instala as atualizações automaticamente, é o que está marcado aqui no meu. Então ele faz as atualizações sozinhos, e quando eu for olhar aqui para gravar essa aula, ele já está na versão 89. Beleza, galera? Fizemos essa visão geral sobre o Firefox também, e agora a gente vai falar de busca e pesquisa na web, no final eu vou trazer algumas questões de concurso, que contemplam tudo que a gente está vendo aqui. E aí vale lembrar que eu já tenho uma videoaula que fala de sites de busca e pesquisa na internet, o link está na descrição desse vídeo, porque eu vou trazer aqui somente alguns operadores que não foram tratados nessa videoaula. Até para eu não ser repetitivo, para quem já assistiu essa videoaula, eu recomendo que vocês assistam essa videoaula sobre sites de busca e pesquisa na internet. complementa também com o que a gente vai ver agora. São operadores que eu dei uma olhada nessa videoaula, vi o que eu não tinha trabalhado em termos de operadores, e trouxe aqui também, e aí fica completo aí a nossa aula a respeito de busca na web. Vou falar aqui desse operador chamado Intitle. O que esse operador faz? Quando você vai pesquisar no Google, busca na internet, a gente está falando de mecanismos de pesquisas web. Então ele é utilizado para apresentar somente as páginas que possuem o termo buscado no título da página. Então vamos supor que eu quero pesquisar no título da página web, as páginas que têm a palavra celular no título. Então eu tenho aqui Intitle, dois pontos, celular. Percebam que é tudo junto, tem que estar junto aqui, Intitle, dois pontos, celular. Então ele vai trazer todas as páginas que têm no título a palavrinha celular. Para não ficar tão simples, eu vou juntar com um outro mecanismo, olha só. Vamos supor que no Google eu coloquei, quero páginas que falam de segurança, só que tenha no título a palavra celular. Percebam? Agora eu estou juntando duas ideias, eu quero que venha segurança, fale de aspectos de segurança e que obrigatoriamente no título da página tenha a palavrinha celular. Beleza? Então a leitura disso aqui, ele vai buscar por segurança, cujo título da página tem o termo celular. E aí se você pesquisar no Google, você vai perceber que as páginas que são retornadas têm lá a palavrinha celular no título, e percebam que o conteúdo lá dentro tem a palavrinha segurança. Então ele casou ali dois termos, celular no título, obrigatoriamente no título, e o termo segurança foi pesquisado dentro do conteúdo. Beleza? Isso aí é interessante quando você quer fazer um filtro de pesquisa para não retornar páginas indesejadas. Beleza? Entenderam isso aí? Vamos para o próximo operador, é o INURL, utilizado para mostrar somente aqueles resultados onde o termo indicado aparece no endereço da página. É parecido com o outro, que a gente utiliza o INTITLE, que é dentro do título, agora a gente quer saber termos dentro do endereço da página. Bom, então por exemplo, olha só aqui, INURL, dois pontos, eu quero saber a palavra concurso, que esteja dentro da URL, ou seja, dentro do endereço, do site da UOL. Perceba que eu também estou indo aqui um pouco mais além, porque eu estou utilizando aqui esse termo site, dois pontos, UOL. Isso foi ensinado naquela videoaula que eu falei para vocês, que eu já falei de site de busca, de mecanismo de busca, então eu ensinei lá a fazer pesquisa no site, utilizando esse operador aqui. E agora eu estou juntando com o INURL. Então perceba que eu quero que tenha no endereço a palavrinha concurso no site da UOL. Olha só como eu estou sendo específico, eu quero pesquisar dentro do site da UOL a palavra concurso alinhado com esse site aqui, uol.com.br. Bora ver o que vai retornar? Ele retorna isso aqui, pessoal. Ele entrou no site da UOL e buscou a seção de concursos. Então na UOL é jcconcursos.uol.com.br, retornou essa primeira notícia, jcconcursos.uol.com.br, jcconcursos.uol.com.br. Então perceba que eu estou fazendo a pesquisa dentro do site da UOL e forcei o meu mecanismo de busca a trazer os aspectos de concurso que são publicados no site da UOL. Interessante, né? E mais interessante ainda, ou não, eu encontrei essa primeira manchete, me chamou a atenção, olha só, eu descobri que a ex-loira do Tião se tornou agente de polícia lá na PRF. Então essa notícia aqui eu só descobri por conta desse mecanismo de busca. Achei curioso e trouxe aqui para vocês. Beleza? Entenderam aí, pessoal, esse operador? Eu recomendo que vocês peguem esse aqui, esse mesmo trecho, copiem e colam lá no seu Google para você ver os resultados da pesquisa, tá bom? Beleza? Então basicamente ele juntou, ele fez a pesquisa no site da UOL onde tinha o termo concurso na URL. URL, né, pessoal, é o endereço, né? Então perceba aqui, ó, esse endereço aqui reforçou a palavra concurso no site da UOL. Bem legal, bem específico também. Operador FileType utilizado para mostrar pesquisas relacionadas a um determinado tipo de arquivo, ou seja, busca arquivos de uma determinada extensão, né, uma extensão específica que você quer buscar. Eu fiz esse teste aqui, ó, editar o Banco do Brasil, FileType, dois pontos, PDF, ou seja, uma extensão do tipo PDF. E aí olha só o que ele retornou, né, botou aqui o endereço da CESGranRio e percebo que é um arquivo PDF, que é o edital, olha só o Banco do Brasil. Também ele retornou o site do próprio Banco do Brasil, falando do seu concurso, né, também no formato PDF. Então é bem legal, porque daí você força o navegador a te dar um retorno de arquivos PDF referentes àquele tema que você está pesquisando. Joinha, beleza? Operador que serve para palavras similares. Aqui a gente está falando desse TIL, quando você utiliza o operador do TIL, ele procura por palavras que são sinônimos. Então é utilizado para fazer uma pesquisa não somente por um determinado termo, mas também por termos similares. Então um termo de segredo, ao adicionar o operador de TIL, né, antes da palavra desejada, o buscador irá procurar por esta e por seus sinônimos, tá? Então, por exemplo, aqui, concurso público, percebo que eu estou colocando concurso público entre aspas para forçar o retorno da música sempre por essa palavra aqui, composta, nunca separado. E aí coloquei aqui o operador TIL e tecnologia, ou seja, eu quero concursos públicos relacionados à tecnologia, à informática, à ciência da computação, à tecnologia da informação, para trazer aspectos relacionados, tá? E aí, dessa maneira, ele trouxe aqui um hall de vários sites que falam a respeito de concurso público e tecnologias e termos similares. Beleza? Fechamos, então, a parte de conteúdo, vamos agora para responder as questões. Eu trouxe umas questões um pouco mais complexas, até para a gente aprender também, na hora de resolver as questões. E a primeira diz o seguinte, considerando as definições de internet, intranet e gerenciadores de correio eletrônico, ainda vou falar, vai ter um videólogo que vou falar a respeito disso, tá? Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta, beleza? Primeiro item, a lista favoritos dos navegadores da internet tem a função de permitir que o usuário armazene endereços de seus sites favoritos, para que possa visitá-los no futuro com apenas um clique no endereço do favorito na referida lista. Ok? Faça a leitura desse primeiro item, vou fazer agora do segundo. Quando uma mensagem recebida por um correio eletrônico for encaminhada para outro destinatário, o texto dessa mensagem e seu anexo automaticamente serão encaminhados ao novo destinatário. Ok? Avalie se está certo, se está errado. E o item 3, a limitação no tamanho dos anexos enviados por todos os correios eletrônicos é de 50 megabytes. Ok? Analisar aí item 1, item 2 e item 3. Recomendo que vocês anotem se o item 1 é verdadeiro ou se ele é falso, se o item 2 é verdadeiro ou falso, então se o item 3 é verdadeiro ou falso. Vou trazer agora as alternativas. Ok? Então vamos para as alternativas. Alternativa A, apenas o item 1 e 2 estão corretos. Alternativa B, apenas o item 2 e 3 estão corretos. Alternativa C, apenas o item 1 e 3 estão corretos. Alternativa D, todas estão corretas. E a alternativa E, todas estão incorretas. E aí, galera, qual a alternativa? Vocês marcariam? Eu vou trazer a resposta agora, se quiser, pausa o vídeo. Então, é a alternativa A, apenas 1 e 2 estão corretas. Vou trazer aqui de novo o texto, só para a gente relembrar. Então ele disse aqui que 1 e 2 estão corretos e a 3 está incorreta. Então é legal, porque agora vocês podem até tomar nota disso aqui. Então a lista de favoritos dos navegadores da internet, percebam que ele não especificou se é Mozilla, se é Microsoft Edge, tem a função de permitir que o usuário armazém de endereços de seus sites favoritos, para que possa visitá-los no futuro com apenas um clique no endereço do favorito na referida lista. Beleza? Item 2, quando uma mensagem recebida por um correio eletrônico for encaminhada para outro destinatário, o texto dessa mensagem, esse anexo, automaticamente também serão encaminhados. Então quando você encaminha uma mensagem de e-mail, ele manda tanto a mensagem da pessoa como os anexos. Vai ter uma aula que a gente vai falar de cópia oculta, as cópias de carbono oculta, as cópias comuns mesmo, que todo mundo visualiza. Na verdade, eu já tenho uma aula falando disso. Se você procurar no canal, eu já tenho uma aula falando de e-mails, mas eu vou preparar uma para o Banco do Brasil também, tentando trazer algumas novidades. E aí o item 3 está errado, a limitação do tamanho dos anexos enviados por todas as coisas eletrônica de 50 megabytes. Está errado, pessoal, porque isso varia de caixa de e-mail. Então o Microsoft é o Outlook, o Hotmail define o tamanho, o Gmail acho que é de 25 megabytes para anexos. Então cada caixa de e-mail define. Então aqui ficou bem claro que essa aqui está errada. Vamos para a próxima questão, em relação à navegação privativa do navegador Mozilla Firefox, assinale a alternativa correta. Alternativa A, permite remover todos os traços de atividades de navegação do usuário no computador. Alternativa B, trata-se de um modo de navegação anônima na internet. Alternativa C, oculta informações de navegação dos provedores de acesso à internet. Alternativa D, ajuda a obscurecer as atividades online do usuário no navegador em questão, de outras pessoas que compartilham, às vezes, o mesmo computador. E a alternativa E, protege o usuário de programas espiões, como spywares. Inclusive a gente tem aula falando também a respeito dessa questão aqui de spyware. Beleza? E aí, galera, qual a alternativa que você marca como alternativa correta referente à navegação privativa ou então aquela navegação anônima que você coloca no seu navegador? Qual a alternativa? Eu vou trazer agora a resposta para vocês. Alternativa D, surpreendam-se, né? Ajuda a obscurecer as atividades online do usuário o navegador em questão de outras pessoas que compartilham o mesmo computador. Olha, eu vou falar para vocês que eu tenho quase certeza que se você não tiver visto essa questão ainda, 80% das pessoas que estão assistindo esse vídeo marcaram a alternativa B, trata-se de um modo de navegação anônima na internet. Tudo porque o termo que é normalmente utilizado no Google Chrome é navegação anônima. Aí ele trouxe esse contexto de navegação privativa no Firefox. E aí tem alguns pontos que eu quero que vocês anotem, galera. A navegação privativa não te torna anônimo na internet. Você consegue sim ser identificada, por isso que essa alternativa B já está fora, tá bom? Ele fala aqui de remover todos os traços das atividades de navegação do usuário, permite remover todos os traços. Isso aqui também não é, né? Ele não remove todos os traços das atividades e oculta as informações dos provedores de acesso à internet. Então, para resolver tudo isso, eu também trouxe isso aqui. Tanto o provedor de acesso, a empresa que a pessoa trabalha, se ela estiver acessando através do local de trabalho, ela abrir uma aba de navegação privativa. Então, tanto o provedor de acesso à internet, a empresa que oferece o serviço de navegação na internet, a empresa onde a pessoa trabalha. E até mesmo os sites que ela está acessando, eles coletam informações sobre as páginas visitadas. Por fim, a navegação privativa não te protege também de spywares e keyloggers, que são aqueles programas de espião, né? Programas espiãos que detectam tudo que você está digitando e acessando. Beleza? Então, anota isso aqui que é muito importante. Aqui tem uma pegadinha, né? Nessa questão. Então, é importante a gente anotar para a gente estar preparado para quando vier alguma questão desse tipo. Vamos para a próxima. A questão fala o seguinte. Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta o resultado da ação. Pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e mais no Mozilla Firefox ou ainda no Google Chrome. O que acontece quando você clica a tecla você coloca aí Ctrl mais no navegador, hein? Vai ser bem fácil para quem utiliza, né? A primeira alternativa fala o seguinte. Uma nova janela é aberta. Alternativa B. Uma nova guia é aberta. Alternativa C. Aumenta o zoom. Alternativa D. Aumenta o volume. E a alternativa E. Retorna para a página anterior, galera. Se você quiser pensar um pouquinho eu vou trazer a resposta agora. Alternativa C. Ele aumenta o zoom do teu navegador. Então, se você está acessando uma página e está achando muito pequenas letras você vai lá e ó Ctrl mais. Pode repetir esse procedimento quantas vezes você achar necessário que ele vai aumentando para mais de 100%. Então, a tua página por padrão ela começa com 100%. Quando você dá Ctrl mais ele vai lá 110, 120, 130%, 140 e você pode aumentar. Fica enorme. E aí depois se você aumentou muito você quer diminuir você vem com Ctrl menos e ele vem diminuindo. E aí se você quiser zerar deixar no nível de 100% direto, né? Ctrl zero. Então, faz um teste aí verifica se funciona. Eu sempre utilizo no Google Chrome mas eu fiz o teste também no Firefox e no Microsoft Edge também são os mesmos procedimentos. Ctrl mais para aumentar o zoom Ctrl menos para diminuir e Ctrl zero para ele deixar no nível de 100% que é o padrão. Próxima questão. Essa aqui é bem capriciosa também, tá galera? Foi solicitado ao analista pesquisar por meio do google.com.br o termo Apex em sites do governo brasileiro ou seja o domínio gov.br especificamente em páginas que tenham sido atualizadas nas últimas 24 horas. Nessa situação hipotética o analista deverá vamos lá alternativa A inserir a expressão Apex site www.gov.br no campo de busca e efetuar a pesquisa depois na página de resultados ele deverá clicar o link ferramentas e selecionar no menu de filtro por data a opção nas últimas 24 horas. Pessoal alternativa B limitar a pesquisa as páginas atualizadas nas últimas 24 horas inserindo a expressão Apex Last Time 2.24h no campo de busca e efetuar a pesquisa contudo não é possível limitar os resultados por domínio ele está falando que dá para fazer nas últimas 24 horas porém não dá para restringir o domínio gov.br alternativa C alternativa C inserir a expressão Apex asteis .gov.br update time 2.24h no campo de busca e efetuar a pesquisa e alternativa D limitar a pesquisa aos domínios gov.br usando a expressão Apex gov.br e efetuar a pesquisa contudo não é possível limitar os resultados por sua data de atualização e aí pessoal alguém já conseguiu aí de bate pronto saber qual é a alternativa que está correta para fazer essa busca lembrando que é o termo Apex nos sites do governo ou seja no domínio gov.br nas últimas 24 horas o que você marcaria hein vou pedir para vocês pausarem o vídeo se quiser pensar vou trazer a resposta agora para vocês olha só alternativa A quem diria né inserir a expressão Apex Aí dá um espaçozinho né site que é justamente uma pesquisa no site que tenha o domínio gov.br no campo de busca e efetuar a pesquisa você vai lá e aperta entra depois quando a página carrega lá na página de resultados o analista que está fazendo essa pesquisa ele deverá clicar no link de ferramentas e selecionar no menu de filtros por data a opção nas últimas 24 horas como eu sou muito teimoso eu fui fazer isso né então olha só como é que ficou entrei no site do Google digitei Apex espaço site 2.1.br até que normal porque eu estou pesquisando a palavra Apex no site que tem esse domínio gov.br certinho ele resultou aqui nessa pesquisa trouxe os links tudo ok só que agora está faltando o seguinte nas últimas 24 horas até que consegui aplicar o termo Apex no site do governo tanto é que vocês estão vendo aqui tem um Apex sempre aqui no resultado sempre com sites gov.br 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 e assim por diante e aí ele fala para a gente vir aqui em ferramentas olha só ferramentas que beleza e aí quando você clica aqui ele muda o menu porque ele coloca assim em qualquer idioma em qualquer data todos os resultados e aí você vem aqui em qualquer data e aí escolhe nas últimas 24 horas questãozinha danada bom mais uma aí para a gente aprender né e aí mais uma questão hoje eu estou inspirado nas questões aqui também da SESP usando o Google um usuário pretende encontrar somente arquivos do tipo PDF que contenham a expressão Apex Brasil e que não contenham a expressão franchise então ele quer fazer uma pesquisa em arquivos do tipo PDF que contenham a expressão Apex Brasil porém que não contene a expressão franchise considerando essa situação hipotética assinale a opção que apresenta o texto e esse usuário deve digitar no campo de busca do Google para que a pesquisa retorne o resultado desejado por ele alternativa A ele tem que digitar no Google Apex Brasil in PDF not franchise alternativa B Apex Brasil in PDF exclude franchise alternativa C Apex Brasil file type dois pontos PDF menos franchise alternativa D Apex Brasil file dois pontos PDF not franchise e aí galera qual dessas alternativas está correta se quiser pensar um pouquinho vou trazer a resposta agora para vocês alternativa C estava bem fácil essa questão para quem está dominando os termos que a gente ensinou nessa aula de hoje eu falei sobre o file type dois pontos PDF que a gente pesquisa ou seja Apex Brasil força que o retorno seja arquivos PDF e esse tema aqui menos franchise o operador menos foi explicado na aula anterior de busca na internet bom então recomendo que vocês acessem também a nossa aula anterior ou sobre busca na internet e aí vai ficar bem completo para vocês no mais galera obrigado de verdade por estar conosco se você não faz parte do nosso plano aluno mas faço mais uma vez aqui o convite é um pagamento único você ajuda a gente aqui na produção desse material você se inscreve no formulário a gente compartilha com vocês todos os materiais para você baixar na sua máquina e ainda faz parte do nosso telegram a gente manda lá as novidades a gente vai mandar um simulado da área de informática antes da prova e não mais só pedir seu like se inscreve se você não é inscrito e eu vejo vocês na nossa próxima aula até lá tchau tchau